Como gravar a tela do PC e a sua webcam, tudo junto, da forma que tá aparecendo aqui, olha só Tá aqui a tela, o que eu tô falando lá, eu coloquei uma janela específica que eu vou te mostrar como você faz E esse programa, óbvio, é gratuito, você vai lá no Google e vai colocar OBS Studio, você coloca lá E aqui você vai escolher o seu sistema operacional aí, né, se for Windows, se for da Apple, se for Linux Então você escolhe aí, depois que você baixar o OBS, você vai abrir o programa aí, pra gente começar a gravar E eu vou te mostrar como você vai gravar aí, você pode aqui gravar a sua tela, que é o que eu tô fazendo agora Tá gravando a tela, ou você pode gravar uma janela específica, então pra você adicionar, ó Primeiro quando você baixar o seu OBS, ele vai vir sem nada, não vai ter nada do que tá aqui, ó, aparecendo pra mim Porque o meu já tá todo configurado aqui, então vai vir sem nada aqui na primeira opção que é cenas Então você vai adicionar uma cena, vai clicar aqui em cenas e vai adicionar, coloca aí o nome da sua cena Cena 1 ou só cena mesmo, deixa ele adicionar automático Depois de adicionar a cena, você tem que adicionar a fonte Aí você vai clicar aqui em fonte e você vai adicionar aí uma fonte Hoje a gente quer adicionar uma fonte de captura de tela ou de janela e uma fonte de captura de vídeo, né Que é esse aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo, que é onde a gente vai colocar, óbvio, a nossa imagem, né Tá aparecendo aqui a minha, aqui já tem uma, ó, eu coloquei o webcam Você pode adicionar a sua captura de vídeo Então eu vou adicionar aqui outra câmera que eu tenho, ó, que é a câmera do notebook Não é da webcam aqui, ó, só pra mostrar mesmo pra você Então adicionei aqui, posso renomear ela aqui, ó Colocar câmera notebook Eu vou tirar essa outra câmera aqui, ó Aí eu coloco ela aqui embaixo Clicando em alto eu posso fazer aqui os ajustes, né, da minha câmera Olha aí Posicionei ela aqui Mais ou menos como eu quero Eu clico em alto e aí eu posso diminuir aqui ela do lado Agora a gente vai adicionar a nossa gravação de tela, né Aqui você pode, como eu falei, adicionar duas A captura de tela, aqui, ó Que é um que o pessoal usa muito, né Que você captura a sua tela, o que você estiver falando ali Ou você pode utilizar a opção de captura de janela Que é o que eu tô fazendo também Tenho várias capturas de janela aqui, ó Você tá mexendo lá no Google e quer só mostrar uma janela específica Então você vai, coloca essa janela aqui, né Essa janela específica No caso aqui, ó Apareceu pra mim essa que eu tô gravando lá no Google, ó Olha só Ela vai aparecer Só eu colocar aqui, tá vendo, ó Então é bem simples aí de você gravar a sua câmera Sua webcam E a tela também do seu notebook ali junto Então é assim que você grava a tela do PC e a webcam juntos É bem simples aqui usando o OBS É o programa que eu utilizo pra fazer essas gravações Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Só peço que deixe aí o like, né Deixa eu voltar aqui pra minha câmera Peço que deixe aí o like E se puder dar um passo a mais e se inscrever também É isso aí, tamo junto Até a próxima, tchau E aí E aí